Nossas ações de utilização dos equipamentos digitais de informática nessa escola, ela começou a sistematizar melhor a partir de 2008, quando nós fomos, de certa maneira, convidados a participar do hoje, Olimpíada de Jogos Digitais e Educação, que foi desenvolvido em todo o estado de Pernambuco. E, desde essa época, nós sentimos, de certa forma, por parte dos educadores, uma certa resistência ao uso dos equipamentos e a sua aplicação, claro, em sala de aula. No entanto, nós não, em nenhum momento, desistimos e em nenhum momento baixamos a guarda. Nós continuamos num processo de insistência, de favorecimento do uso, tanto do ponto de vista do educador, como dos educandos, muito mais com os educandos, que já têm, que são, assim, vivem nesse universo tecnológico. E podemos dizer hoje que nós, nos nossos trabalhos escritos, a gente acaba mudando aquela palavra que antes era resistência e passou a dizer que há alguma reticência, que os professores são reticentes com relação ao uso das tecnologias. Mas resistência não temos mais. Os professores têm abraçado fortemente, têm favorecido o uso dos equipamentos. O exemplo disso é o projeto Apresente Seu Trabalho em Slide, a natureza agradece que os professores têm criado todas as condições para que os alunos utilizem. E são professores das mais diversas áreas. Não há restrição, nem prioridade essa ou aquela. Em todas as áreas, os professores estão utilizando nessa escola. Obrigado.